Música Jetson, comecei semana retrasada, quase que toro um osso aqui A onda agora é malhar, é comum você ver as pessoas se exercitando O movimento é esquisito, entendeu? Hoje em dia se namora assim, beleza? Jetson, a onda agora é cuidar do corpo, cuidar da saúde É comum você sair aí nas ruas, ver o pessoal de bicicleta, fazendo caminhada, as academias lotadas É o que? Tá acontecendo isso? Eu vi o corpo de Tarek e senti inveja e queria saber com ele aqui o que é que eu faço pra um dia chegar ao seu corpo É só treinar e cuidar da alimentação e ter um descansinho adequado que a gente chega lá Quer dizer que se eu continuar comendo milho com farela eu chego? Aí fica difícil, mas se alimentando bem, comendo bastante carboidrato, proteína, vitamina mineral Tomando bomba? Não, a bomba não Posso tomar bomba? Não pode não porque se tomar você sabe como é que vai acontecer, né? Vai ficar bem bonitinho Põe bota aí, Jetson, como é que fica se eu tomar bomba? É isso aí O cara aprendeu com o professor, terceiro lugar foi? Foi o brasileiro de fisiculturismo O brasileiro de fisiculturismo é aqui em Mossoró, na Angel Fitness, né? Isso, foi no Rio de Janeiro o campeonato e eu fui o que representei em Mossoró aqui no Rio Grande do Norte Eu vou aprender a malhar com esse homem e eu vou chegar lá, viu? Tá meio difícil Pronto, Jetson, já criei corais Como é que a gente faz pra começar? Durro É o que? Durro Pronto, então vamos começar a treinar pra você ver mais ou menos como é que funciona O lance de se aquecer pra poder começar a fazer um exercício físico Ai, quer dizer que eu não posso só chegar e ir? Não, porque pode causar lesões Então vai, em vez de você estar melhorando, você vai regredir, né? Porque você não vai poder treinar Qual a idade ideal pra começar a malhar? 100 A partir dos 14 anos, você já pode treinar tranquilo Tendo boa orientação Isso, uai, flexão faz força Isso Catina de peito Sim, você faz pra me humilhar, né? Quer ver ele fazer isso comigo? Corte Pronto, terminou? Tarei que amanhã eu faço o quê? Não, nem começou Vamos começar agora Esse homem tá com o olho vermelho, doido Para aí, para aí, para aí Olha aí Você viu meu olho como ficou aí? Aí eu vou continuar, mas lá é Agora vamos fazer um exercício pros peitos Peitoral, certo? Um exercício baixo Pro peito Isso Vamos aqui comigo Não é medo dessas coisas, negócio dos peitos aí O que exercício é esse aí, Tarei? Esse aqui é o supir no reto Pega a porção maior do peito Supir no reto No reto Pega a porção maior do peito No reto Isso No reto Subir no reto Subir no reto, viu? Presta atenção que a próxima é você Eu vou subir no reto Eu vou subir no reto Vai subir no reto Beleza Já? Aí, agora São dez repetições E esse exercício é bom sempre fazer com alguém atrás Que é pra ajudar Se caso falte força Quer dizer que supir no reto é bom fazer com alguém atrás? Ô, KK Você não sabe de nada Pra segurar na barra Já sei O negócio no reto é complicado, viu? Já? Sim Com força Pronto, aí agora eu vou E semana que vem eu venho, né? Não Vamos prosseguir aí, né? Vamos fazer um exercício básico agora pro dorsal Pra as costas Pra endurecer as costas Pra criar musculatura nas costas Ah, certo Não tem osso Vamos trabalhar o dorsal Faz as costas Não tem muito osso aqui, ó Uma dúvida Eu malhei sem peso ali Que eu não aguentei Mas você aguentou ainda com as quilos no reto Veio que as nada Essa pergunta aí não tá prestando, não Eu fiz o exercício do supir no reto É diferente E tá? Foi com quantos quilos no reto? Quem tem do reto aqui é você Com certeza, né? Agora você vai fazer o exercício Como eu disse a você Pro dorsal Esse exercício aqui O nome dele é Remada unilateral Eu posso pedir uma coisa Com todo respeito? Vai Tira caminho pra gente comparar os dorsais Olha aí, Jetsu O dorsal dele Chega nem perto do meu Homem maldito Homem maldito Venha com a gente atolar Odeio barro Odeio lama Que cojinho Não vou sair do lugar Tô falando de ter nada a ver Você é meio cabeludo nas costas, né? Um bugado Joelho no banco A mão apoiando E segura o halteres Certo? E você vai selar E puxa o peso Até onde é Puxou Soltou E rema Certo? Só faz um movimento contínuo Sem parar Olha lá Olha aí Como é bonito Parece Uma garça Por enquanto Seis meses Eu tô vendo Olha lá Aí agora Agora vamos fazer Outro exercício Pro peito E outro Pras costas Do dorsal E na próxima semana A gente dá sequência Ombro Bíceps Três Ah, então quer dizer que cada dia você trabalha uma sequência diferente? Isso, com certeza. Faz grupos musculares. Então é bom dizer para a galera aí de cá que não se empolgue e vá num dia só querer malhar tudo, não, que tem que descansar o músculo. Não adianta, porque o músculo precisa do descanso para poder desenvolver. Quanto mais treinar aquela musculatura, menos vai crescer. E a alimentação, Tareco? A alimentação tem que ser bem equilibrada. Tem que comer bastante carboidrato, que é macarrão, batata, batata doce. Rapadura. Feijão, tem que comer bastante proteína, que é o caso da carne, derivado do leite, frango. E no mínimo dormir, no mínimo 8 horas por noite. E não pode ingerir bebidas alcoólicas. Jetson, encerramos aqui com a seguinte lição. Diga não aos anabolizantes, bomba nem pensar. Não tomo anabolizantes, nenhum recurso é agosto. Calcure profissionais qualificados. Tem suplementos hoje no mercado que fazem o efeito anabolizante, só que sem efeito colateral. Por que eu consigo esse suplemento? Lá na Angel Nutri. Enfrenta a casa do estudante no Shopping Salinas. Você vai encontrar uma grande variedade de suplementos e vai saber como usa. Diferente se você comprar, com quem não entende, que vai usar como está no rótulo. Porque não se usa da sua forma. Cada pessoa tem um organismo diferente e tem que tomar de uma forma diferente. Por isso que vocês têm que procurar profissionais qualificados para isso. Então me lembro. Lina Angel Nutri você encontra. É. Então vamos terminar a sequência. Não, terminamos aqui com a lição. Diga não às bombas anabolizantes. Eu ainda vou me ajeitar, viu? Claro. Deus te really believeis I got a feeling Oooo 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 O открыst Oooo O